Pedro vai fazer o Enem pela quarta vez seguida, em novembro. Mas, segundo ele, a ansiedade antes da prova é sempre a mesma. Ainda é um pouco de nervosismo, porque é uma prova que testa todos os nossos conhecimentos adquiridos, tanto ao longo do ensino fundamental quanto do ensino médio. E eu fiz mais por ter uma experiência para ver qual o nível de cobrança, como as questões são cobradas, os assuntos são cobrados. Mas, mesmo assim, ainda dá um pouco de nervosismo para saber como a gente vai ser cobrado e avaliado pelo Enem. A ansiedade e a preocupação com a proximidade das provas é comum entre os alunos que vão fazer o Enem. Por isso, nesta escola, no centro da capital, cerca de 20 estudantes receberam uma palestra sobre como manter o foco nesta reta final de estudos sem comprometer o equilíbrio emocional. A escola tem essa preocupação todo ano, já é uma coisa no nosso calendário anual, essa palestra, para trabalhar o emocional dos nossos alunos. Graças a Deus está dando certo, que a nossa aprovação aí é quase 100%. Nós temos também uma psicóloga, que ela também auxilia. Ontem mesmo, houve um momento de lazer com eles aqui na próxima escola, na sala de aula, já trabalhando esse emocional deles. Essa próxima semana vai ser uma semana mais light, só de revisão, direcionado ao Enem, certo? Então, a escola tem muita preocupação com isso. Nossos diretores são muito preocupados e nós, professores, também. A palestra foi ministrada pelo professor Cléverson Moreira. Uma das principais dicas dadas para os estudantes é ter confiança no que foi estudado. Nosso sentido aqui hoje é de trabalhar um pouco de reflexões a respeito desse momento sobre a parte emocional. Porque pesquisas dão conta de que se você não tem um emocional muito bem trabalhado, você pode perder 80% da prova. Então, também perceber que é importante você desenvolver autoconfiança, que é muito importante você entender sinais de ansiedade e amenizar esses sinais, isso aumenta as suas condições para que você esteja mais preparado para, no dia da prova, aí sim, colocar os conhecimentos que você veio adquirindo ao longo do tempo. A prova se trata, sim, de um teste e, obviamente, vai cobrar deles o conhecimento cognitivo, aquilo que eles estudaram e como se prepararam para a prova. Mas se eles não tiverem bem autoconfiantes e não diminuírem a tensão e a ansiedade, podem ser prejudicados nesse resultado.